Eu não sou mau caráter, eu sou um bobo, tá ligado? Então, tipo assim, o que eu ia fazer bêbado seria o quê? Dançar, gritar, pular na piscina, isso que eu ia fazer bêbado, eu não sou um bêbado desgraçado. É, não ofendendo ninguém, mano. E, tipo, isso você não ia fazer lá, você faz isso no dia a dia. No dia a dia. Tipo, você não vai falar, ó, não fala esses bagulho lá. Mas eu nem me esqueça que esse aqui tá gravando, ele ia tomar um banhão pelado. Ah, sim. Ah, mas se eu for pra um reality, já pode deixar registrado aqui. O próximo reality que eu for, se eu for, só banho pelado. E aí a gente vai ter certeza que você tem um pau pequeno. Ô, então, quero ver se eu comprovar isso na próxima vez que eu vier aqui. Ó. Por que não pode? Ah, e o editor que se vire lá pra me tirar do banho pelado, você vai ficar molhando tudo os bagulhos. Mas aí, tipo, deve ser muito louca a experiência. Qual reality show você fez? Eu fiz o de Férias com o Ex duas vezes. A primeira temporada e o Celebs. Mano, de Férias com o Ex era uma...